Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre o tour pelo meu corpo pós-parto, né? Como vocês já viram aí no título. Estou aqui no quarto da neném porque é melhor de luz, né? Durante o dia aqui, fica bem iluminado. Lá na frente, se eu for gravar, os passarinhos vão começar a cantar, a fazer barulho e vai atrapalhar o vídeo, né? Gente, se você já gostou do título do vídeo, já se inscreve no canal. Curte o vídeo para ajudar a gente, comenta bastante e segue no meu Instagram que vai estar passando aqui embaixo e também no Instagram da Olivia que vai estar passando aqui embaixo para vocês, tá? Gente, o que eu queria falar antes de começar a mostrar, né? Quero dizer o seguinte, eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo porque assim, é um pouquinho que eu fico constrangedor, né gente? Eu pelo menos, está bastante calor aqui. Eu pelo menos tive muitas mudanças no meu corpo, né? Engordar, engordar, eu engordei antes de engravidar, né? Para quem conhece, a gente sabe que ano passado nós casamos, em setembro. Nós vamos fazer um ano de casado, mês que vem. E eu engordei mesmo antes do casamento, né? A gente saía muito para comer, era muita ansiedade e tudo mais. E eu acabei engordando, acho que mais de 10 quilos, gente, em um ano. Menos de um ano, né? E aí, quando eu engravidei, na verdade, eu engordei somente o peso da gravidez. Eu engordei 12 quilos na gravidez. E nos primeiros 20 dias eu perdi esses 12 quilos. Esses 12 quilos, graças a Deus, eu perdi de imediato. E já fez muita diferença. Porque eu, quando eu estava grávida, eu não conseguia nem ficar andando para cima e para baixo. Eu saía, mas eu tinha que ficar sentada. Tinha que ser de carro. Para mim era muito desconfortável, porque eu fiquei muito pesada. Eu passei dos 100 quilos, né? Eu, na gravidez, eu estava pesando 102 quilos, se eu não me engano. 102 quilos e 700. Acho que foi isso. 101, não lembro. Mas foi mais de 100 quilos. Então, eu já estava bem pesada. Então, tira aí 12 quilos. Minto. É, gente. Acho que foi 100 e 700. O negócio sim. Tá? Eu sei que eu engordei uns 12 quilos e pouco. Uns quebrados. Não lembro exatamente. E nos primeiros 20 dias eu perdi. Mas você imagina um corpo esticar mais de 100 quilos, né? Quando volta, com certeza vai ter estrago. Que no meu caso eu tive bastante, né? Fico chateada com isso, mas... Gente, eu tento levar as coisas de forma leve. Não fico me... Sabe? Me coisando com isso. Ai, meu Deus. Meu corpo. Isso. Cara, o que tiver que voltar com o tempo vai voltar. A minha barriga, graças a Deus, já voltou bastante. Minha barriga ficou muito grande e já voltou bastante. E eu não estou usando cinta. Porque a minha médica falou que não é pra usar. Tá? Ela disse que não tem mais recomendação de uso de cinta. Né? Então, você imagina. Eu fiquei com bastante estreia. O meu peito caiu pra caramba. Entendeu? O meu braço, gente. Que eu sempre engordei e nunca engordei braço. E dessa vez meu braço engordou. Então, assim, é porque eu passei mesmo do meu limite, sabe? De gordura. Né? E meu braço cresceu bastante. E eu nunca fui de engordar braço. Né? Sempre engordei quadril, barriga. Aquela gordura bem localizada. Né? Tanto é que tem muita gente que fala assim. Nem parece que você está pesando isso tudo. Você está gordinha, mas não parece que você está pesando isso tudo. E é, gente. Mas, enfim. Né? E assim, gente. Outra coisa que eu queria falar. Cada um tem o seu biotipo. Cada um tem o seu corpo, né? A sua particularidade. Nem todo mundo vai engordar isso tudo. Nem todo mundo vai ter esses... Que pra mim, gente. Desculpa, mas pra mim eu estou estragada. Na minha concepção eu fiquei bem estragadinha. Mas faz parte. Mas isso não me deixa pra baixo nem ela disso não. Entendeu? Mas, gente. Nem todo mundo vai ter tudo que eu tive. As estrias e tudo mais. Tem gente que não tem nada. Que cresce bastante a barriga e não tem nada. Então isso vai muito do biotipo da pessoa. É particular de cada corpo. Entendeu? E uma dificuldade, né? Muito grande pra mim. É que eu não gosto de usar hidratante. Gente, eu tenho nervoso daquela coisa pegajosa. Sabe? Daquele... De óleo. Essas coisas assim. Eu não gosto de nada disso. O escorregadinho na mão. Então pra mim era muito difícil passar, né? Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar um sabonete de alta hidratação. De super hidratação. Da Nivea. E isso foi que deu uma amenizada. Eu senti que minha pele ficava mais sedosa e tudo mais. Mas passar hidratante mesmo foram poucas as vezes que eu passei. E no final da gravidez foi onde estourou mesmo a estria. Sabe? Porque antes não tinha estourado tanta. Mas foi mais no final que a barriga deu aquela crescida. Depois de sete meses. E aí sim apareceu mesmo as estrias. Eu vou começar a mostrar agora pra vocês. Eu vou começar, gente, a mostrar pelo meu braço. Tá? Meu braço. Como eu falei pra vocês que cresceu bastante. Tá vendo? Eu não tinha, gente. Essas estrias. Tá vendo? E como meu braço cresceu bastante. Eu fiquei bastante inchada na gravidez. Começou a aparecer. Né? Ai, isso aqui é até cocei agora, gente. Com a pele um pouquinho ressecada. Porque eu não gosto de usar hidratante, né? Aqui também, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Ó, gente. Ó, tá vendo? Aqui já estão estrias brancas, né? Na verdade. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui também, ó. Dá pra ver melhor, né? Estão um pouquinho vermelhinhas ainda, essas aqui. Gente, claro que eu não vou mostrar peito, né? Mas eu fiquei com um pouquinho de estria no peito também. O peito, na verdade, o que que acontece? Eu não tinha muito peito. E o meu peito inchou. Além de engordar, ele inchou muito na gravidez. Ele inchou muito. E ele cresceu bastante. E também caiu muito. Isso, pra mim, na verdade, foi uma coisa, assim, né? Que eu não curti muito. Mas, depois a gente vai pra faca. Depois do próximo filho, quando vier o próximo filho, né? Que a gente se deixa pra gente ter só dois. A gente vai pra faca, a gente dá um jeito. A gente junta o dinheirinho e a gente resolve na faca. E outro lugar que eu também tive, que eu criei estria, foi na parte interna da coxa e atrás do joelho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Deixa eu mostrar assim de longe. Depois eu aproximo. Ó. Eu não sei se vai dar... Deixa eu abaixar aqui. Ó. Eu tive aqui muita estria. E aqui, gente, ficou bem grotesca mesmo, sabe? As estrias aqui ficaram bem, bem aparentes. E eu, por sinal, acho isso aqui muito feio. E eu tive aqui também, ó. Eu também tive aqui, gente, ó. Na parte interna da coxa. Acho que dá pra ver, né? Ó. Aqui eu tive bastante, bem compridas. Na verdade, quando eu estava grávida, aparecia até muito mais. Depois que eu ganhei ela, parece que algumas coisas foram meio que desaparecendo, sabe? Eu vou mostrar melhor aqui pra vocês. Porque eu vou deixar a minha barriga por último. Que eu quero falar sobre a minha barriga. Ó, gente. Essa é a parte interna da minha coxa. Não sei como é que tá aí. Eu não tô conseguindo ver direito. Mas vocês podem ver que eu tô com bastante celulite também. Porque eu também engordei bastante. Eu ainda não emagreci o que eu preciso. E, ó. Eu tive bastante estria. Na parte interna da coxa. Bom, tô chegando bem de pertinho, gente. Pra não mostrar além, né? Do que tem que mostrar. Tá vendo? Ficou bem, bem feio mesmo, gente. E confesso que isso me incomoda bastante, sabe? Vou mostrar aqui atrás também. A parte de trás da minha perna. Né? Olha, gente. Como que ficou feio. Essa pra mim foi a pior coisa, sabe? Aqui na barriga. Tá vendo? Atrás do meu joelho ficou bem, bem aparente. Aqui a outra perna também, ó. Essa eu acho que tá até mais, né? Ficou bem... Bem marcada. Ficaram estrias bem marcadas. Né? Deixa eu colocar aqui de volta. Vou mostrar a minha barriga pra vocês. E assim, gente... Por que que eu fiquei com essas estrias assim? Ah, mas isso não tem a ver com a gravidez. Tem a ver. Por quê? Foi o que eu falei. Eu engordei muito. Eu fiquei muito inchada. Eu já estava muito além do meu peso. Porém, eu não tinha essas estrias. Mas, quando eu engravidei, que eu enchei muito, né? O corpo acabou sentindo. Acabou esticando muito mais além do que já estava. E aí, né? As estrias apareceram. E agora, essas aqui... A minha médica falou até pra usar o Bio Oil. Oil, acho que é assim que se fala, né? É um... É um hidratante rosinha. Eu vou botar aqui no ladinho pra vocês poderem ver. Sendo que... Como eu estou com a estria roxa ainda, gente... Bom, ela disse que é muito bom, que iria funcionar pra mim. Sendo que, gente... Como eu estou com as estrias roxas... Eu acho que vou tentar comprar o Cicatricure, né? Que o Cicatricure, ele tira estria também. Mas as estrias ainda estão roxas. Então, eu acho que assim... Vai ser bom eu usar ele pra, de repente, ter uma esperança de delas sumirem, né? Diminuírem, não sei. Gente, agora eu vou mostrar minha barriga pra vocês. Ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Abaixar aqui um pouquinho. Agora é a hora da verdade, hein? Então, gente... Na gravidez, esses meus flancos aqui... Eles esticaram, sabe? Eles... Eles sumiram. E quando eu ganhei, elas também ficaram sumidos. Eles estão voltando a aparecer agora, né? Gordura localizada aqui. Isso depende do biotipo da pessoa também. A minha gordura localizada fica muito aqui. Né? Apesar de eu não ter engordado ainda, e espero não engordar, é... Ele já voltou a aparecer. Que a barriga puxou pra frente, a gordura parece que saiu, sabe? E aqui, gente, e assim ficou minha barriga, ó. Ó. Ela tá bem... Ela tá bem flácida. Vocês podem ver. E assim, confesso que tava até mais, sabe? E eu fiquei, gente, com essas estrias aqui, ó. Ó. Ela vem daqui de trás até pra frente. Que eu falei pra vocês que esticou bastante aqui do lado, sabe? Que a gordura até sumiu. Eu fiquei com essas estrias. E aqui do outro lado também. Ó. Gente. Realmente, assim... Ai, a fazer o quê, né? Fazer o quê, né, gente? Marcas do amor. E aqui na frente, gente, essas estrias... Eu não tinha tido nenhuma estria na barriga. Essas aqui simplesmente apareceram... No final. No finalzinho mesmo. De oito pra nove meses. Que a minha barriga esticou muito, muito, muito. Ó. A linhazinha da barriga. Aquela que dá em todas as restantes. Já tá clareando. Tava só um pouquinho mais escura. Mas ela não ficou muito fortuna não, sabe? E, ó. Tô com bastante... Gente, a minha barriga, apesar de estar grande ainda. Ela já voltou muita coisa. Tá? Minha barriga, sem brincadeira, ficou muito grande, gente. Tanto que minha bebê tava sem espaço. A gente teve até que adiantar o parto, né? Eu... No meu relato de parto aí, eu conto que... Eu não pude ter o parto normal, né? Por conta da bebê que começou a querer entrar em sofrimento. Ó. Aperta a barriga aqui, ó. Eu ainda sinto, gente, o útero aqui em cima, sabe? Tá voltando ainda pro lugar. Tá bem mole, ó. Bastante falsidez. Tá meio caído aqui também, sabe? Eu espero que com o tempo isso aqui volte bastante, né? E... E aí no meu relato de parto, eu conto, né? Que a gente teve que fazer a cesárea e eu tive que ter ela com 38 semanas. Que nem é um indicado, né? Só que no meu caso, era indicação. Porque senão o bebê ia entrar em sofrimento. E graças a Deus, porque a gente conseguiu ver a tempo, né? Ela nasceu bem. Se você quiser saber melhor sobre como é que foi isso aí. Como é que aconteceu. Questão do... Do parto normal, né? Ter... Caído por água abaixo. Tem o meu relato de parto aí. Logo embaixo aqui nos vídeos. Só você ir lá. E conferir. Né? Pra ver. E assistir, gente, também o vídeo do meu parto de cesárea. Que foi a coisa mais linda. Sabe? Ficou muito especial, gente. Meu... Nossa, meu parto de cesárea foi incrível, sabe? Totalmente humanizado. Gente, minha médica é maravilhosa, sabe? Então, gente. E aí foi isso. Meu corpo ficou assim. Gente, eu falo assim... Ai, fiquei estragada, fiquei estragada. Gente, eu, Adriele, me sinto assim. Tá? Se você tem estribo, você não se incomoda. Gente, ótimo. Cada um tem que se sentir bem com o corpo que tem, tá? Esse é o sentimento que eu tenho pelo meu corpo. Que eu fiquei assim. Mas isso não atrapalha a minha autoestima. Por enquanto, não. Né? Eu não sou uma pessoa que eu gosto de praia. Eu gosto dessas coisas. Então, eu não fico incomodada. Tipo assim, expor o meu corpo. E todo mundo vê. Gente, sinceramente, eu não fico. E eu acho que assim, tudo a gente consegue dar um jeito. Né? De repente, passando os produtinhos. Fazendo alguns tratamentos futuramente. Eu não posso fazer agora porque eu amamento. Né? Mas, futuramente, a gente tenta fazer alguma coisa. A gente já tá aqui em casa comendo o melhor. Pra ver se eu consigo perder mais peso, né? E, gente. Tudo tem que ser de forma leve. Então, eu espero assim, que em breve meu corpo esteja bem melhor. Espero que o cicatricúrio ajude nas estrias. Vou tentar usar. E depois eu relato pra vocês o que eu achei. Se eu achei que realmente funciona. Né? Mas, eu acho que eu vou comprar o Bi-Oil também pra usar. Né? Pra ver. Tentar, né, gente? Tentar de tudo pra poder tentar melhorar o corpo. Tá? Mas, é isso, gente. Eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo mostrando as roupas que eu usei na gravidez. E como elas estão agora no meu corpo, né? Tem roupa que tá marcando a barriga. Tem roupa que tá marcando quadril. Gente, tem roupa que mostra os peitos caídos. É, eu vou trazer aqui pra vocês pra mostrar. Tá? Não sei quando. Mas, acredito que em breve eu vou trazer. Mas, eu precisava primeiro trazer esse vídeo aqui do Tudo Pelo Meu Corpo, né? Do Tudo Pelo Meu Corpo. Pra vocês terem uma noção de como é que o meu corpo tava. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Curte o vídeo, gente. Pra poder ajudar aí no engajamento do vídeo. Pro YouTube entender que vocês estão gostando. Comenta aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm ideias. Ideias não, né? Dicas de produtos. De coisas que eu posso fazer pra melhorar as estrias. Gente, super topo receber as dicas aí. Vamos tentar melhorar, né? Me segue no Instagram que vai estar passando aqui embaixo. E segue também, gente, o Instagram da Olivia que eu vou deixar passando aqui embaixo. Eu fiz um Instagram pra ela. Tá? Porque como a gente fechou algumas parcerias. Eu achei melhor fazer separado. O dela e o meu pra gente poder destacar essas parcerias. Gente, é isso então, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau.